Abriu, jogou no dominó da Califórnia, Marco Antônio Braguiró ali, rodando na contra, não joga, adianta o boi, adianta o boi, adianta o boi, ele pra parar com o pneu, parou nele, pula fora, o gente, o Almir entra no clima da música, ele fica possesso, e ele já empurrou o Marquinha aí, que passada dele, a mão na cara simboliza que o boiadeiro quer ver onde o braço dele tá, aonde eu vou coassar esse landês, como é que eu vou fechar ele? 88.25, e olha esse replay, ali é a paz, eu sempre falo isso, poucos cowboys conseguem manter a mão ali, chutar, então essa foi pro Itamar da Minoagro, seu Jorge Justo de Rancharia, o Beto da Minoagro aposta 100 reais no Edivaldo, e o Jaburo apostou 300 no Negão e levou, vamos lá!